Olá pessoal, eu sou o Fernando Risse do blog Roupa Suja Se Lava na Máquina e hoje eu vou falar pra vocês como que funciona a opção adiar centrifugação da lavadora Electrolux 14 kg modelo LFE 14 a opção de adiar centrifugação fica aqui nas opções de centrifugação quando essa opção é acionada, a lavadora realiza normalmente todas as outras etapas tem de pré-lavagem, lavagem, molho, realiza os enxágueis quando ela termina de fazer o último enxágue, que ela iria normalmente drenar a água do enxágue e fazer a centrifugação final, ela entra em pausa e fica da forma que eu estou mostrando pra vocês agora com a água dentro da máquina e o display com a opção adiar centrifugação acesa e fica mostrando os risquinhos no display ela vai ficar assim até que o usuário venha aqui no painel e dê o comando pra ela centrifugar essa opção não tem um tempo de duração, tipo 2 horas, 1 hora, meia hora, não tem duração ela vai ficar aí até que o usuário venha e dê algum comando pra ela centrifugar então depois que ela parou, que ela entrou em pausa, o usuário deixa as roupas de molho no amaciante o tempo que ele quiser se ele quiser ele pode desligar a máquina e na hora que ele achar que deve centrifugar as roupas então ele liga a máquina e seleciona a centrifugação ou ele pode deixar ela em pausa da forma que está aqui o tempo que ele quiser que nem agora eu deixei já mais, está quase completando 50 minutos que ela está em pausa agora então eu quero centrifugar esse cobertor, como que eu faço? eu posso tanto apertar início e pausa como apertar centrifugação qualquer uma das formas ela vai centrifugar as roupas eu agora então vou apertar início e pausa ela selecionou a opção normal, marcando 16 minutos e ela vai realizar então agora a drenagem da água e em seguida a centrifugação bom pessoal, voltando então com o vídeo, faltam 3 minutos apenas para terminar a centrifugação vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá Tchau, tchau. 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 Agora então ela finalizou a centrifugação e o cobertor está aqui pronto para a secagem. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau.